Olá pessoal, que bom contar sempre com a sua presença em nosso canal, como sempre temos ótimas novidades para você e sua família, para receber sempre nossas novidades inscreva-se e ative o sino, vamos então para mais uma dica, separamos nesta edição 10 dicas para projetos da agricultura urbana, espero que aproveitem a um máximo, dica 1, seja objetivo, a agricultura urbana tem muitas faces, desde pequenas hortas com poucos metros quadrados até grandes cultivos comunitários e mesmo comerciais, que empregam alta tecnologia para produzir alimentos em espaços verticais e controlados, moderníssimos, por isso, procure objetivar bem a sua ideia, o que você quer fazer exatamente, com quem e com qual finalidade, dica 2, organiza o mercado regional, a nossa comida viaja um longo caminho antes de chegar aos nossos pratos, é preciso encurtar a cadeia desde o campo até a mesa, conectando produtores e consumidores, dica 3, invista na cooperação, uma boa rede dá acesso a conhecimentos, recursos e tomadores de decisão, para promover a agricultura urbana, é preciso que cidadãos, empresários, educadores, entidades da sociedade civil e órgãos do governo local trabalhem juntos, aproveitando a divisão do trabalho e a especialização, dica 4, localize a agricultura urbana, envolva os órgãos municipais e associações locais na busca de espaços viáveis para as atividades, hoje muitos administradores e planejadores já tem uma visão da importância do desenvolvimento da agricultura urbana para a sustentabilidade das cidades, como incluir a agricultura no espaço e no planejamento urbanos, dica 5, seja consistente com a dinâmica existente a agricultura urbana conecta os cidadãos com o poder público municipal, conecte seus objetivos com as necessidades e a dinâmica dos habitantes, cultiva novas ideias, perceba que a agricultura urbana exige tempo e energia, você precisa não ter o ímpeto conseguido e evitar a tendência ao desinteresse, dica 6, busque visibilidade, ao mostrar claramente o que é a agricultura urbana, você pode encorajar outras pessoas a ajudarem, divulgue as iniciativas já em andamento e os efeitos e sucessos, divulgar os sucessos ao máximo é contagiante, dica 7, procure congregar a todos, muitas iniciativas da agricultura urbana já provaram que trabalhar em conjunto com o poder municipal, ONGs ambientalistas, associações locais etc é fundamental para o sucesso e a continuidade dos projetos, atividades agrícolas nas cidades tem grande potencial para agregar pessoas e para ajudar outras iniciativas solidárias, doando alimentos produzidos nas hortas, por exemplo. A agricultura urbana também pode colaborar com iniciativas voltadas para a recuperação de espaços urbanos degradados ou oferecer um espaço terapêutico para pessoas doentes, idosos ou com deficiência. E como todas as pessoas comem, todas têm potencial interesse em colaborar com a produção de alimentos saudáveis mais perto de suas casas. Dica 8. Aproveite a infraestrutura existente. Conheça os órgãos municipais que podem contribuir com recursos que já têm. Identifique negócios já instalados que são parceiros em potencial, como lojas de produtos regionais e naturais, restaurantes, centros de jardinagem etc. Pesquise os fluxos de tráfego existente para ver se você pode usar a viagem de volta vazia de veículos comerciais para transportar seus produtos, para manter o custo baixo, diminuir os quilômetros alimentares e estimular as vendas. Dica 9. Organize a continuidade profissional. Iniciar um projeto é fácil, difícil é mantê-lo e desenvolvê-lo com sucesso. É preciso se manter profissionalmente ativo no mercado e para isso a agricultura urbana exige coordenação, controle, planejamento e marketing. Dica 10. Aproveite o conhecimento e as redes existentes. A rede de cidades brasileiras pela agricultura urbana pode lhe dar um ponto de partida e uma base informativa para o desenvolvimento saudável de seu projeto da agricultura urbana. Mas há muitas outras redes ligadas à agricultura urbana no Brasil. Talvez uma delas esteja bem perto de você. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em breve. Obrigado a todos e até a próxima.